Cidadãos do Vale do Aço, ouvintes do plantão policial, aqui quem fala é o Tenente Bretas, comandante da equipe Alfa do Tático Móvel do 58º Batalhão em Coronel Fabriciano. Na tarde do dia 20 de 6 de 2022, nós recebemos denúncias anônimas pela sala de operações da unidade, que retratavam a intensa comercialização de entorpecentes na rua José Alipo Silva, aqui no bairro Surinã, Coronel Fabriciano. Diante das denúncias, a gente desencadeou uma operação, deslocamos o serviço de inteligência para o local, passamos a monitorar o local. Eles constataram que realmente havia traficância de entorpecentes ali, com vários usuários. Um dos usuários foi abordado e confessou que teria adquirido cerca de 50 gramas de maconha no endereço que a gente estava monitorando. E diante dessas informações, nós deslocamos até o local, abordamos os dois proprietários da residência, fizemos a incursão na residência e localizamos mais de 20 quilos de maconha, dentre outros materiais, balança de precisão, invólucros de plástico que servem para embalar a droga e uma quantidade boa de dinheiro. Conduzimos três autores, três homens, três autores maiores, dois deles pela prática do tráfico de entorpecentes e um pelo uso e consumo de entorpecentes. Os dois autores que foram conduzidos pelo tráfico são os que estariam na residência, já são autores conhecidos pelas equipes policiais, já tem condenações anteriores por tráfico, um deles por assalto à mão armada. Eram autores que, eram indivíduos que estavam sendo beneficiados pela justiça, né? Eles progrediram de regime, estavam respondendo em liberdade. Infelizmente, ao invés de se aproveitarem desse período para se reintegrarem na sociedade, eles permaneciam na prática delitosa. Então, não dá para mensurar ao certo qual o valor exato das substâncias que foram apreendidas. O usuário alega que pagou cerca de R$ 50,00 em 25 gramas das substâncias. Então, estima-se que cada barra apreendida tem aproximadamente 1 kg. O valor dela giraria em torno de R$ 1.500,00, R$ 2.000,00. Como foram 23 tabletes apreendidas, o valor do prejuízo para o tráfico gira em torno de R$ 34.000,00, R$ 35.000,00. Acerca da destinação dos materiais, a gente acredita que ele ia ser pulverizado aqui na região do Vale do Aço mesmo. Os materiais foram encontrados dentro de uma mala de viagem e, aparentemente, ela havia acabado de ser despachada das empresas de ônibus aqui local. É importante nós salientarmos a participação popular nessa e outras ocorrências de grande vulto que a gente tem conseguido apurar aqui na região. Essa ocorrência só foi deflagrada por conta da participação popular, né? Por conta de uma ligação via 190 aqui para a sala de operações de unidade. É bom a gente salientar que, além do canal 190, nós temos o Disque Denúncia, que é o 181. São profissionais que já estão comprometidos com o sigilo da informação e, caso o cidadão de bem que esteja me ouvindo tenha alguma informação relevante, pode confiar nesses canais e confiar também que a polícia vai estar trabalhando para dar andamento a essa denúncia. É importante salientar a participação de cada um dos policiais da equipe alfa do Tático Móvel do 58º Batalhão, além dos militares do Serviço de Inteligência da Unidade, que mais uma vez demonstraram seu valor e seu comprometimento com o serviço público, dando uma resposta à altura para a sociedade de Coronel Fabriciano. Obrigado. 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 Obrigado.